Só na cabeça de um cara que desvia no seu estado 260 milhões, como Omar Aziz desviou, é que pode falar isso aí. Só um cara que tem 17 inquéritos por corrupção lá vai dinheiro no Supremo, como o Renan Calheiros faz. Eu lhe desafio a procurar um processo que eu seja réu ou denunciado. Vossa Excelência precisa procurar, o senhor já mandou, os seus agentes de informação, vasculhar minha vida toda. Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que ele contribuiria muito com o Brasil sobre essa questão, porque é uma acusação muito séria. E ele está há 12 dias sem se manifestar sobre esse tema. A gente quer dar à sua Excelência a oportunidade, agora oficialmente, de se manifestar. Você sabe qual é a minha resposta, pessoal? Caguei. Caguei para a CPI. Não vou responder nada. É uma CPI de uma... São sete pessoas, agora passaram para seis, que não estão preocupadas com a verdade. Se ele não quer responder à CPI, então eu vou sugerir ao presidente, se ele quiser o conselho, né? Responda ao povo brasileiro. Pode responder ao povo brasileiro. Não responda à CPI, responda ao povo brasileiro.